Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa quarta edição da Semana da Sustentabilidade. É uma programação intensa que começamos desde segunda-feira, dia 17, onde estamos apresentando os nossos principais avanços do TMSG em cada uma das nossas unidades, reforçando o nosso compromisso em sustentabilidade. Nós completamos neste domingo 45 anos, superorgulhosos da nossa trajetória, mas sem dúvida superentusiasmados com o objetivo de a gente ser cada vez mais sustentável, de a gente poder entregar muito mais para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, um futuro mais sustentável. E, ao longo dessa semana, estamos convidando vários parceiros para que a gente possa nos inspirar, para que a gente possa aprender mais a jornada de sustentabilidade desses parceiros que fazem parte do nosso ecossistema, que fazem parte do nosso dia a dia. Então, é com muito prazer que eu estou aqui hoje presencialmente com três empresas que fazem parte da nossa cadeia, que fazem parte do nosso segmento da área comercial. Então, super bem-vindo, Angela Ibanez, diretor de suprimentos ESG da Tegra Incorporadora. A Andresa Borba, que é diretora de Impacto Positivo e Comunicação Corporativa da Leroy Merlin. E o Victor François, que é supervisor de comunicação da BioID. Sejam muito bem-vindos, super agradeço. Não é todo dia que a gente consegue conciliar a agenda de três feras em São Paulo, para que a gente possa estar falando em sustentabilidade. Mas, sem dúvida, é uma agenda e um tema super importante. Então, merece o esforço e merece esse momento. Eu gostaria de começar, então, iniciando, dando as boas-vindas a todos vocês e abrindo, então, para que cada um fale um pouquinho sobre a sua jornada em sustentabilidade em cada uma das suas empresas. Pode ser? Claro. Vamos começar pelas mulheres, então, Andresa. Tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar aqui, Sheila, e obrigada pelo convite. É sempre uma grande oportunidade de trabalhar toda a cadeia, quando a gente se integra e consegue expandir os nossos horizontes. Falando sobre como isso tudo começou com a Leroy Merlin, na verdade, começou um pouco antes de mim, em 2008. Cheguei em 2013 lá. Em 2008, se lançou um comitê de sustentabilidade e ali se falava que todos eram embaixadores da sustentabilidade na empresa. Foi a primeira loja também aberta com a certificação aqua, que atesta a alta qualidade ambiental e eficiência daquele edifício, que foi a loja de Niterói, no Brasil. E de lá até a minha chegada, então, eu chego com alguns aspectos e nuances de desenvolvimento social e vou ajudando o comitê a evoluir sobre esses impactos e descobrindo os impactos ambientais e como eles se conectam, positivo ou negativamente, com a sociedade, com o desenvolvimento das pessoas. E ali a gente fez um estudo grande em conjunto e as unidades, as lojas que já tinham a certificação aqua e que tinham algum integrante que cuidava do tema sustentabilidade, a gente percebeu que os indicadores, tanto ambientais, sociais e aqueles de negócio, eram melhores do que outras unidades que não tinham alguém dedicado olhando para aquele tema. Então, ali a gente decidiu que teríamos uma área e não só o comitê de sustentabilidade. Então, no início de 2017, a área foi lançada, foi quando eu fui convidada a fazer a gestão do que a gente chamou na época de área de desenvolvimento responsável, que evoluiu para uma diretoria no meio da pandemia e virou a diretoria de impacto positivo e comunicação corporativa que estamos até hoje. Muito legal, parabéns. Ângel? Muito legal, né? Então, primeiro, superobrigado pelo convite, é um prazer para nós representar a Tegra aqui, a Junta Porto Belo, um parceiro nosso, e também está com grandes empresas, como a Leroy e a BYD. E é muito legal ver como as histórias são parecidas, né? A gente conversava um pouquinho antes, nós também fazemos essa semana da sustentabilidade, né? E costumamos também convidar parceiros, né? Para apresentar, contar suas histórias, né? Porque você acaba sempre conseguindo ter inspirações, né? Trazer alguma coisa para a sua realidade, né? Então, um prazer enorme estar aqui, né? E na Tegra, né? A história é... A nossa história da sustentabilidade começou em 2000... Final de 2016, né? A Tegra é uma incorporadora que constrói, né? Então, nossas primeiras discussões foram, pô, por que nós queremos ser uma empresa sustentável, né? E se você pensar no setor da construção, né? Nos três pilares, né? Tanto no ambiental, como no social, como no governança, você tem impactos importantes. Então, no ambiental, né? É um setor que extrai matéria-prima, que utiliza matéria-prima, utiliza materiais que são emissores de CO2, né? Como o cimento e o aço, né? Gera resíduo, né? Historicamente é um setor que gera muito resíduo. No pilar social, é um setor ainda altamente... Que consome muita mão de obra, né? Então, normalmente, é um setor de entrada da mão de obra, né? Então, você tem oportunidades grandes aí de treinamentos, né? De melhor dessa mão de obra. E, finalmente, no pilar de governança, sempre são projetos que envolvem dinheiro, muito dinheiro, né? E, normalmente, você tem muitas partes envolvidas, né? É cliente, é fornecedor, é agente financiador, é órgão público pelas diversas licenças. Então, enfim, você ter um sistema de governança transparente é superimportante, né? Então, nós decidimos entrar nessa agenda, né? No começo de 2017. Eu, no momento, era diretor de suprimentos, né? E, logo, na primeira discussão, foi... Bom, não faz sentido a Tegra falar que é sustentável se a sua cadeia de fornecedores não for tão bem, né? E aí, eu estava na mesa e falei... Bom, então, você vai ser o líder do programa, né? E nós não tivemos... Nós não criamos uma área, né? No começo, muito parecido com a Leroy, né? E esse foi uma maneira que o assunto pudesse ser aculturado na empresa. E, até hoje, né? Nós... Todos os assuntos que nós conduzimos com relação à sustentabilidade é no formato de grupos de trabalho. Então, hoje, nós temos duas pessoas que são dedicadas 100% ao tema, que é uma gerência de sustentabilidade, né? Mas que, basicamente, conduz os trabalhos, né? Mas não é quem executa, né? Os trabalhos estão, de fato, nos grupos que estão acontecendo. E, nessa jornada nossa, né? Nós começamos com o controle dos indicadores, né? Entender quanto consome de água, de energia, geração de resíduo, horas de treinamento, né? Tudo isso depois evoluiu para um painel socioambiental nos canteiros de obra e, depois, virou um relatório, né? Hoje, a gente faz, pelo terceiro ano consecutivo, o relato integrado, né? Passamos pelo GRI, hoje é o relato integrado, né? Nas obras, nós começamos criando uma série de premissas sustentáveis, que nós chamamos, e isso evoluiu por uma certificação aqua. Então, da mesma forma que a Andressa contou, hoje, todos os nossos projetos têm certificação aqua, né? E, na questão também do inventário, né? Começamos fazendo inventário de emissões. Hoje, nós compensamos a todas as emissões, né? Escopo 1, 2, 3. Temos metas de redução, né? Uma estratégia que nós vamos poder falar ao longo da conversa aqui para 2030. E já temos alguns cases implantados de redução de emissões, né? Então, enfim, acho que nós estamos nessa jornada. Tem muita coisa para fazer, né? Já fizemos muita coisa, né? Então, acho que vai ser um momento muito legal de trocar e saber também o que essas grandes empresas estão fazendo. Que legal, Angel. É isso mesmo, né? A gente fala muito que são jornadas muito similares, né? Então, muda de endereço, mas os desafios são os mesmos, a jornada é a mesma. A gente também criou a área de sustentabilidade finalzinho 2016. Esse ano, a gente entregou o primeiro relato integrado também, também passando para o GRI agora com relato integrado. E toda essa estruturação, passo a passo, degrau por degrau, porque é um tema super amplo, né? Que é difícil a gente colocar todos os esforços, todos os recursos para tratar todos os pratinhos, como a gente fala. Então, realmente, a gente vai trabalhando com visão de futuro, né? Visão a longo prazo, para a gente ir evoluindo a cada etapa. E, Victor, conta um pouquinho para a gente como é lá na BioID. Claro. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui e falar um pouco mais de temas que vão além do produto, que a BioID hoje está muito focada em carro. Então, agradecer a Porto Belo, Sheila, os meus colegas de mesa aqui também para fazer boas trocas. A BioID é uma empresa chinesa, né? Então, ela nasce lá em Shenzhen, hoje a terceira, quarta maior cidade da China, mas que, 30 anos atrás, era um vilarejo de pescadores, né? Então, a BioID acompanha um desenvolvimento urbano e tecnológico naquele núcleo, né? Ela nasceu no que hoje eles chamam do Vale do Silício Brasileiro, né? A BioID nasce com um propósito já muito sustentável desde o começo. Então, ela começou em 95 como uma empresa que fabricava baterias diversas para telefones, aqueles telefones americanos de mesa, preto, né? Da década de 90, ou bonecas, brinquedos e coisas do gênero. E ela evolui na cadeia da eletricidade a partir de uma pequena fábrica de baterias, né? Claro que hoje no Brasil ela está muito conhecida, de 21 para cá, mas principalmente do ano passado para cá, como uma montadora de carros. Mas a BioID é um grupo com vários frontes de negócio, todos eles muito focados numa cadeia sustentável e todos eles entrelaçados em relação à eletricidade, né? Então, a gente tem a BioID como, por exemplo, uma coisa que ninguém sabe, é a maior sistemista que faz componentes de celulares, uma das maiores. Então, muitos iPads que a gente usa têm componentes da BioID. Então, só para entender os frontes de negócio, o carro é um dos mais recentes. Então, a BioID não se chama de montadora, porque dos negócios é o mais recente. É uma Green Tech, é uma empresa de tecnologia focada no verde, né? Focada no desenvolvimento sustentável. Então, a BioID fabrica no Brasil presente há 10 anos. É uma história muito legal, porque fabrica painéis solares, fabrica armazenamento de energia para painéis solares. Então, a gente tem uma fábrica em Campinas, tem uma fábrica em Manaus de baterias, que não é bateria para carro. E a gente tem uma fábrica de chassi de ônibus também em Campinas. Então, hoje, por exemplo, muito conhecida como carro, mas presente no Brasil há 10 anos, muito forte com B2B, vendendo painéis solares, vendendo chassi de ônibus para outras empresas, encarroçadores que fazem os ônibus em si. Preocupada com toda a cadeia, desde a geração de energia, com os painéis solares, armazenamento e modais de transporte. Então, a gente tem ônibus, a gente tem os carros elétricos ou híbridos hoje, uma parceria muito legal com a 99, que, na verdade, a 99 pertence a uma empresa chinesa, que é a Didi, e lá na China fizeram uma joint venture para criar um carro focado em motorista de aplicativo, que é o D1. Então, esse carro é um carro desenvolvido para as pessoas andarem de aplicativo. Então, a B2B pensa muito na população, o cara que pode comprar um carro de luxo de meio milhão, o cara que pode comprar um carro elétrico de entrada, hoje, não dá para dizer que é um preço acessível, mas muito competitivo para o mercado brasileiro, como tem sido falado por aí, na faixa dos 115 mil reais, ou pode andar num ônibus elétrico, ou pode andar num carro de aplicativo elétrico. Então, a B2B ataca em todas as frentes de transporte para poder proporcionar a oportunidade para a população de andar de carro elétrico, que seja o híbrido, no pior dos casos, que ainda é um excelente produto. Então, hoje, a B2B, claro, ataca em fronte de produtos, mas tem preocupações dentro do negócio, como a logística verde. Não adianta eu emitir gases poluentes na minha logística e o meu produto ser verde, ou outros pontos. Então, como principal mote, hoje a empresa tem o objetivo de auxiliar ativamente na redução de um grau Celsius, a temperatura da terra, com os produtos, e, por isso, estão agressivamente atacando em vários mercados pelo mundo. E também tem a questão do transporte, a acessibilidade do transporte para todo mundo. Mas um exemplo muito legal, até estava falando aqui com o Angel antes de começar o nosso papo, que a B2B lançou navios próprios para transporte marítimo dos carros e são navios movidos a gás. Então, não queima óleo diesel, não tem risco de poluir os oceanos, o ar, com a queima desse combustível fóssil. São navios movidos a gás. Claro que ainda é um processo de melhoria, a gente tem caminhões elétricos que são usados pelo grupo, mas são vendidos para parceiros ainda no B2B também. Então, o foco de sustentabilidade nasce junto com a B2B. Então, é um papo muito legal de falar, porque tem muita coisa para falar. Sem dúvida. Quando a gente pensou nesse bate-papo, foi muito olhando o nosso Pilar G, onde a gente fala que vamos ser mais sustentáveis juntos. Como que a gente pode influenciar, incentivar, inspirar e engajar todo o nosso ecossistema. É um pouco do que a gente estava também conversando. Não só fazer sustentabilidade interno, mas também como a gente mobiliza todos os nossos parceiros. E, sem dúvida, o teu exemplo fala muito sobre isso. Olha o quanto de outros negócios e outros parceiros e esse ecossistema enorme da B2B impactando positivamente, buscando esse tema da sustentabilidade. Então, a gente tem muita força no nosso segmento, no nosso setor, a gente impactar e trazer esse ecossistema junto conosco. Foi muito essa motivação desse bate-papo para que as pessoas entendam que realmente é em conjunto, é juntando esforços mesmo para a gente fazer um futuro melhor. E também, até falando um pouquinho, a gente quis trazer um pouco de cada uma das empresas que representam os nossos canais. Então, a Tegra representando o nosso canal Engenharia. Já mando um abraço para o Luiz, que foi quem nos conectou. A minha parceira, Sheila, que atende a Leroy Merlin junto com a Revenda. E o pessoal do varejo, que a gente atende a B2B através do B2B com o Marcelo. Então, espero que todas as unidades estejam representadas no dia de hoje aqui com vocês. E isso, e realmente, só fortalecendo esse nosso mote de que somente grandes empresas possam, consigam fortalecer esse movimento da cadeia de valor. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse trabalho, esse movimento, pensando o portão para fora. Como que a gente envolve os nossos parceiros, os nossos clientes, os nossos fornecedores. A gente está aqui numa cadeia mais comum, que é a cadeia de construção civil. E como que a gente fortalece esse movimento para que seja um segmento mais verde, tirando um pouco dessa ideia de que é o mais emissor, que é o mais poluente, né, Angel? Então, conta um pouquinho para a gente, tu como suprimentos também, trazendo aí a força junto com a cadeia de fornecedores. É isso mesmo. Praticamente o mesmo desafio que você tem para dentro, que é a cultura, né, teus funcionários, a empresa, você tem para fora. E a hora que você pensa no modelo de uma construtora, que é o modelo da Tegra, e é muito similar ao de várias outras, aonde você tem a sua produção, ela é praticamente todinha terceirizada. Então, normalmente, você entra no canteiro de obra da Tegra, você tem a engenharia, a administração, que é Tegra, que são funcionários Tegra, e você tem os fornecedores que não são Tegra. Então, para dar só um exemplo, um prédio residencial de 25 pavimentos, passam mais ou menos 200 empresas diferentes, seja para fornecer material ou mão de obra, e quase 2 mil pessoas diferentes nas suas diversas especialidades. Então, você aculturar essa turma é um desafio, né? Então, é... E você precisa disso, né? Se a gente falar, por exemplo, em geração de resíduo, todo resíduo é gerado por materiais entregues por fornecedores. Então, quais são algumas ações que a gente faz com relação a resíduo? Primeira coisa é separar. Então, você precisa aculturar os funcionários das obras, né? A separar o que é entulho cinza, o que é plástico, o que é ferro, né? O que é PVC, o que é... E conseguir. Para isso, você prepara uma área e ensina a turma a fazer. Depois, você traz os fornecedores, né? Para que eles tentem fazer circularidade, ter logística reversa. Então, os nossos fornecedores de blocos de concreto, hoje, todo o entulho cinza, ele volta para a cadeia produtiva. 100%. É separado, ele vai lá e volta. Nós estamos com a Porto Belo fazendo um primeiro piloto para a logística reversa das embalagens e de cerâmicas. Então, é um primeiro projeto. Com a Sangoban, outro parceiro nosso, toda a parte de gesso, né? A gente faz também com esse trabalho de separação e coleta, né? A hora que a gente vai para emissões, por exemplo, a gente tem cimento e aço como dois emissores. Então, nós temos dois parceiros nossos, né? O do concreto e cimento, que é o Torantim. Projetos super legais, né? De materiais mais eficientes em termos de emissão. Então, começamos com o piloto. E hoje temos aí quase 20% do concreto que a gente aplica na obra. Ele é um concreto mais eficiente em termos de emissão. O aço, a mesma coisa. Nós começamos com o piloto, usando um aço também mais eficiente. Terminamos o ano com quase 15% de todo o nosso aço nesse modelo. E a ideia para esse ano é chegar perto de 50%. Então, nós, como contratantes, temos um papel importante de, primeiro, ensinar, levar esse assunto. E, num futuro próximo, começar a criar critérios que você possa usar isso também como um critério de seleção na hora de uma contratação. Então, você pega, por exemplo, empresas que, onde a emissão de CO2 é um ponto importante. Então, você começa a criar perguntas do tipo, Ah, você faz inventário, você compensa as suas emissões, você tem metas de redução. E começa a usar isso como uma pontuação na sua contratação. Não é lógico que, de cara, você não vai descartar 100%. Mas você, pelo menos, começa a lançar essa semente. E quando você, em uma contratação, escolhe por alguém que tenha esse critério, e você avisa os concorrentes que perderam que a empresa A foi escolhida porque tinha, pode ter certeza que, no dia seguinte, as outras empresas vão começar. Então, acho que nós, aqui, como grandes empresas contratantes, temos um papel importante nesse aculturamento, incentivar essas práticas e criando aí um ciclo virtuoso desse assunto. Sem dúvida. E, como tu falou, não só exigir melhores práticas, mas também apoiar no desenvolvimento, que, às vezes, são fornecedores pequenos, né? Claro. Que precisa ir de um beabá e precisa pegar na mão e acompanhar. E, só completando, esse é um assunto que é... Ele tem muita coisa sendo feita e que a gente não sabe. Então, vou dar um exemplo. Logo que nós começamos essa jornada, nós fazemos, costumeiramente, dois eventos de fornecedores por ano. Onde a gente usa para mostrar o que a gente tem de desenvolvimento, o que tem de projeto, né? A gente tem um programa de avaliação de fornecedores, a gente premia também os melhores do ano e tal. E, no ano, logo que nós estávamos começando a nossa jornada, nós criamos um projeto para que nós iríamos premiar as empresas que tivessem os projetos mais legais com relação à ESG. Podia ser na Série Ambiental, Social ou Governança. Nós não tínhamos ideia do que viria, né? E, para a nossa surpresa, nós recebemos mais de 50 projetos, de empresa grande, empresa pequena. Então, muitas vezes, o tema está lá, as empresas têm, e só não mostram porque a gente não pede. Então, acho que esse é um papel também importante que a gente pode ter. Ótimo. Andres, eu sei que também a Leroy tem um projeto importante, né? Que são dos produtos positivos, né? Que é um pouco também com essa metodologia e com esse propósito, né? De levar para o consumidor final produtos que têm aí uma jornada mais sustentável, né? Exatamente. Como eu falei, a gente começou aqui no Brasil, assim como todos os outros países também tinham as suas jornadas locais, só que nós respondemos a um grupo, que é o Grupo ADO. E, antes, o grupo estava lá como apoio para as decisões e as necessidades locais. E aí foi criando um reposicionamento, até com as lideranças também de cada país, para que a gente tivesse um posicionamento mais estratégico e global numa união de força da marca. Porque a gente sabe que, como o terceiro maior home center no mundo, a gente tem uma força de mercado junto com os fornecedores, que é possível mover para uma direção diferente da que a gente vinha fazendo. Então, nós escrevemos em conjunto uma estratégia global que chamou We Make It Positive e é mais ou menos que nós podemos fazer um negócio positivo e juntos, né? E aí a gente criou dois grandes pilares. Um que é dedicado ao desenvolvimento humano. E aí, a partir do ensino, do desenvolvimento das pessoas, de uma pedagogia, é que as pessoas podem consumir de forma diferente. E a gente também pode preparar as pessoas para esse nível de consumo e entendimento. E o outro é sobre a melhoria do Habitat, que é o Habitat positivo. E a partir dos produtos do desenvolvimento com os fornecedores, a gente pode gerar essa cadeia. Então, aqui no Brasil, nós, e esse We Make It Positive, né? Essa estratégia, ela compõe 24 cartas compromissos. E aí, uma delas é a do produto positivo, que olha da concepção do produto ao fim de vida dele e a reintrodução dos seus insumos para a cadeia produtiva. Então, a gente separou aqui no Brasil os 20, 80 fornecedores, que mais são contributivos. E a gente sabe, olhando para a nossa cadeia aqui e para todas as nossas emissões, que hoje, 80% delas estão no produto. Então, sim, a gente tinha trabalhado sobre a energia renovável dentro das nossas edifícios, sobre a alta qualidade ambiental, certificando lá 100% dos edifícios hoje em uso e operação. Então, a gente certificou, olhou para a madeira, que era um ponto importante, né? E certificou hoje todos os itens de madeira, são 100% selo FSC. E foi o primeiro varejo no Brasil a atingir esse marco. E a gente começou a ir nos fornecedores nos 20, 80 e conversar com um papel mais consultivo do que auditor. Porque, sim, a gente tem na cadeia também, né? A auditoria de qualidade ambiental, social e a qualidade específica do produto. Mas, quanto que a gente podia ser contributivo, quanto que a gente podia trabalhar em união com esses fornecedores? E a gente, nessas visitas, foi descobrindo que alguns já estavam muito mais à frente e que ali a gente tinha a união de forças e alguns estavam em processos de desenvolvimento importante e que a gente podia contribuir. Então, a gente vem nesse trabalho com os fornecedores, mudando o processo produtivo, a concepção do produto especificamente, olhando para a matéria-prima. Então, algumas políticas foram ajustadas de matéria-prima, de substâncias perigosas. Então, mesmo que, às vezes, ali a gente tem um... A gente fala o best de venda, que é o melhor produto, que tem uma boa saída, mas, olhando para ele, talvez tenha ou no seu ciclo produtivo, ou no seu processo de uso, ou no descarte, às vezes ele tem algum item ali que não está exatamente em acordo com o ambiente ou com a saúde das pessoas. Então, a gente foi tirando isso do processo e organizando em políticas. E, quando a gente olhou, hoje a gente consegue, também nas convenções fornecedoras, trazer essas boas iniciativas que acontecem, essas convenções também acontecem anual ou bianual, e, em conjunto, trazer quais foram as mudanças importantes que aconteceram naquele produto. E criamos um plano de estudo de descarbonização dos produtos, hoje, olhando a eficiência também energética deles, porque, no uso, ele também está sendo observado sobre o consumo de energia. E, olhando para o fornecedor, além de premiar na convenção, como vocês fazem, a gente criou um projeto que se chama Green Finance. Então, dando uma antecipação de recebíveis aos fornecedores que tiverem os seus produtos, esses produtos positivos, uma nota A na nossa auditoria de qualidade. Então, eles têm as antecipações e uma taxa de valor mais atraente ali para eles, por conta de ser um fornecedor nota A. E o produto positivo, ele nasce, a gente começou com produtos responsáveis, atribuindo 12 selos de sustentabilidade ali daquele produto, mas identificando em que e como ele era sustentável. Se ele economizava energia, economizava água, se ele dava acessibilidade ao lar, ou purificava alguma coisa. E aí, com o tempo, ele foi evoluindo e virou dentro da estratégia global, veio o produto positivo. Então, a gente está exatamente nessa transição entre o produto responsável e o produto positivo, mas com a intenção de como ensina e como demonstra tudo o que tem de desenvolvimento por trás de um produto. Nossa, e como é profundo esse olhar de vocês na cadeia de produção, de cada um dos fornecedores, um dos principais fornecedores. Então, há aí uma dedicação para que realmente vocês entendam toda essa jornada de cada um dos fornecedores para garantir o melhor produto. Eu sei que a gente está fazendo nosso dever de casa, estamos aí também como fornecedores da Leroy também, buscando aí as melhores oportunidades para a gente estar garantindo aí o nosso lugar junto com vocês. Vamos ver agora. Em breve, a gente deve ter um selo. A gente fala desse movimento de onda com o mercado, então a ideia é que a gente tenha um selo, estilo selo Procel, na França já foi lançado. Então, se entra lá no Leroy Meli em França, você já tem o selo e ele se assemelha muito ao Procel. Mas que garante para o cliente, para o consumidor, de que ele tem um produto que ele está entre o A, B e C, desse impacto positivo com um nível de questionário mais profundo e mais preciso também. Muito bom. Parabéns. Vitor, eu estava pensando aqui um pouquinho até essa cultura do Green Tech, né? É uma empresa jovem, né? Com cultura asiática. O que a gente, não sei, a tua jornada anterior, mas o que a gente tem a aprender cada vez mais com a BID e com o tema da sustentabilidade, né? Vindo aí de outra cultura, tendo aí essa inovação e a tecnologia como sendo uma das principais bandeiras. Eu acho muito legal pensar como a empresa, ela trouxe uma disrupção, apesar de ser uma palavra que já ficou batida, né? Mas ela trouxe uma disrupção para o setor automotivo, principalmente, né? Que é um setor muito antigo e é como se fosse um grande Titanic, né? É difícil você navegar ou fazer mudanças bruscas de movimento e acho que a BID, ela está movimentando toda a cadeia automotiva. Quando eu falo cadeia, não falo só as OEMs, né? Eu falo de realmente todos os produtores sistemistas de ponta a ponta na cadeia automotiva. Claro que tem uma questão mercadológica de produto, aquela guerra do preço, todo mundo vai baixar preço, aquela guerra que quem se beneficia é o consumidor no final. Então a BID fica muito feliz de poder causar isso no mercado, porque no fim das contas, quem vai realmente se dar bem nessa história é quem precisa comprar carro, precisa andar de carro, de ônibus, enfim. O produto da BID não tem nem o que falar como carro em si, né? É um produto, a justiça é uma qualidade e tudo mais, não é uma grande preocupação para a empresa hoje. No olhar da sustentabilidade, você tem uma série de ligações, seja com fornecedores, como eles também falaram, de olhar toda a cadeia de processo dos fornecedores, seja um fornecedor de produto, seja um fornecedor de serviço. Então é uma coisa que a BID já traz da China também. Mas eu acho que o olhar de preocupação hoje da BID, falando de sustentabilidade, a gente está falando de não emissão de gases poluentes em todo o processo de energia, né? Seja a captação de luz solar para gerar energia a partir daí, seja um carro elétrico que não vai soltar gases ou emitir barulho, né? Então você tem, falando do barulho especificamente em Shenzhen, que você tem uma frota 100% elétrica de ônibus, táxis e carros de aplicativo, o trânsito é o mesmo, o carro elétrico não vai diminuir o trânsito. Mas o barulho que se faz ou que não se faz na rua é um negócio assustador, né? Eu estive lá agora em abril e falei, realmente, eu ouvia falar, falei, não, você está exagerando, né? Não, realmente, o barulho do trânsito, o barulho que você vai ouvir no máximo vai ser a galera buzinando, mas é isso. Você não vai ter os carros a diesel, você não vai ter aquela emissão, né? Muito se fala da China de 10, 15 anos atrás, quando tinha a questão visual, a poluição era muito presente visualmente falando, e hoje em dia não é mais como era antigamente. Então você tem resultados que vêm a longo prazo, mas que são efetivos e comprovados, e você tem algumas outras questões também, agora focando no produto, que é, o consumidor tem medo do carro elétrico. Ah, não vou ficar na mão, vou conseguir carregar, e agora, como é que eu faço? E se acabar a bateria no meio da rua? Eu só fiz essa conta, será que eu chego naquele destino? Exatamente, mas é a mesma questão do carro a combustão, quando você tem a pane seca do motor, né? Você vai se programar, é diferente o pensamento, mas você se programa, você tem um pensamento de, eu vou conseguir chegar lá, vou fazer uma viagem, eu vou ficar o dia inteiro rodando na rua hoje, eu tenho quanto de autonomia, você faz os seus cálculos. Claro que essa questão, ela hoje é um impeditivo que entra, é impeditivo de venda, ou de aumentar mais a venda, que entra na questão de conscientizar a população, a partir da liderança no mercado de carro elétrico, no Brasil e no mundo, a Biodi tem a obrigação de conscientizar a população do uso do carro elétrico, dos benefícios, de que dá sim para usar, o híbrido é uma porta de entrada importante para o mundo dos carros elétricos, mas essa aculturação, o termo que você usou também, é de dentro e de fora, né? A Biodi não lida diretamente com o cliente, porque é o modelo de negócio automotivo, você tem os concessionários, então a gente tem uma rede hoje de 100 concessionários no Brasil, que estão fazendo ali na unha, diariamente, o trabalho de conscientizar a população sobre o carro elétrico. Então, acho que é muito mais do que oferecer o produto, não adianta eu ter um produto lindo, qualquer tipo de produto que seja, e vai ficar na estante, vai ficar parado na loja, né? Então, a gente tem que fazer todo o trabalho de cadeia de conscientização com os concessionários, claro, com publicidade, com o trabalho de comunicação que a gente faz, mas eu acho que o foco é o usuário, né? E quando você conscientiza o usuário, ele vira um dos melhores porta-vozes, porque o cara que entendeu, comprou, você estava falando da história do seu carro híbrido, né? De repente, apareceu no prédio mais três, quatro carros híbridos, então, vira uma cadeia que as pessoas viram as porta-vozes dessa história, né? Então, por isso que conscientizar o uso do carro elétrico é muito importante para a Biodi como líder de mercado. Então, a gente está trabalhando esses fronts, claro, falando de carro, mas a gente tem todos os outros negócios aí de energia, painéis solares, que a Biodi também é líder no Brasil, então, é uma gigante global, é um trabalho, assim, muito árduo, mas tem muitos desafios para superar ainda pela frente. Essa era a minha próxima pergunta, eu já vou, então, emendar contigo. Antes de falar dos desafios, eu queria que tu trouxesse algum destaque, assim, no que mais avançou, o que tu acha de mais positivo dentro de toda essa caminhada da Biodi, seja internacional e aqui no Brasil, no tema sustentabilidade. É, a gente lançou agora, semana passada, uma tecnologia nova, então, uma empresa de tecnologia como é a Biodi, claro que a gente tem histórias dentro do business, né? Mas a gente lançou uma tecnologia que promete causar ainda mais no setor automotivo, né? Então, na história do medo do consumidor, a gente acabou de lançar uma bateria que tem, dependendo do modelo, né, do carro, pode ter alcance de mais de 2 mil quilômetros com uma única carga. Então, você pode imaginar que você pode viajar de São Paulo a Camassari, onde a gente está construindo a fábrica, sem precisar recarregar. Então, é uma coisa muito maluca, porque hoje em dia você tem carros com autonomia de 500 quilômetros, 600 quilômetros, muito difícil ver algum modelo de carro com mais de 1.000 quilômetros de autonomia, a Biodi vai lá e lança uma bateria que vai fazer o carro chegar a mais de 2.000 quilômetros. Então, acho que a preocupação, o problema da infraestrutura no Brasil, ah, não tem carregador, então não dá para ter carro elétrico, não vou poder viajar. Então, a Biodi está investindo, junto com a Shell Raizen, no desenvolvimento de uma rede de infraestrutura, de uma rede de carregadores pelo Brasil, mas não dá para ficar só nisso. Então, na tecnologia própria, ela também avança e fornece carros que vão poder rodar ainda mais usando a mesma carga de bateria. Então, outra coisa que a gente estava falando antes também, a questão do combustível, o preço da gasolina, do combustível fóssil, o preço da eletricidade. É uma diferença aí que chega a dar um quinto de economia do que você tem com um carro a combustão. Então, você tem mapeamento de N benefícios do negócio e o desafio do aculturamento da população, que aí a gente vai trabalhando, apesar da Biodi ter uma velocidade muito grande com tudo, em três anos no Brasil já é líder de mercado, é um trabalho de longo prazo, é um trabalho de formiguinha, é quase geracional de você ir trabalhando essa questão da conscientização. Porque, claro que é muito legal, e por muitos anos a gente teve o carro a combustão, é muito legal você ter um esportivo a combustão e tal, mas a Biodi entrega a mesma potência, a mesma esportividade com o carro elétrico. Por que você não pode pagar até mais barato no carro elétrico e deixar de poluir, deixar de emitir sons e ainda vai economizar? Então, você tem muitos argumentos de benefício para poder falar como a tecnologia atua em prol da sustentabilidade. E tem até tecnologias que reproduzem o som do esporte, né? Que é o que gosta de carro esportivo, que é o barulho do motor. Falta, falta o barulho do motor, né? Mas já tem... Tem, tem, né? Não só a Biodi com outras montadoras, é uma questão de segurança também, né? O carro elétrico não faz barulho, então o pedestre desavisado, está na faixa, não está ouvindo um carro se aproximando rápido, então tem também a questão desse som reproduzido, seja para o carro esportivo, seja para um SUV, que também é uma questão de alerta para o motociclista, para o pedestre, então tem também. Tem, né? Tem também. Tem também. Ai, Angel, lá na Tegra, conta um pouquinho para a gente, assim, alguma evolução de destaque em toda essa caminhada de sustentabilidade desde 2017 aí com vocês. Legal, né? Eu vou contar dois casos que são bacanas, né? O primeiro é o da certificação Aqua e o seu desafio, né? A certificação Aqua, né? Ela é, como a Andressa disse, ela dá alta qualidade ambiental ao seu produto. Então, ele certifica que durante a construção você fez da forma mais sustentável, mais eficiente possível e você entrega um produto também super eficiente. E o nosso produto, né? Um pouquinho diferente da Biodi, é um produto que vai durar 60, 80, 100 anos, né? Então, se você pensar no impacto de um empreendimento residencial, um prédio, um impacto em termos de consumo, emissões, por exemplo, e resíduo, né? 20% desse impacto ocorre durante a construção, mais ou menos. Os outros 80% ocorrem ao longo da vida do empreendimento. Então, o que acontece? Qual é o desafio? Existe um desafio interno de você conscientizar a turma toda durante a produção, para que a produção saia direito, né? E você entregue um produto eficiente. Mas, tem um desafio que não é menor, que eu diria que é até maior, que é você educar o usuário, né? O seu cliente, para que ele use da maneira correta. Imagina o seguinte, né? Você entrega um empreendimento que ele tem super eficiente com relação ao consumo de energia. Então, você tem, por exemplo, sensores de presença na garagem, que quando não tem ninguém, ele está apagado. Entra alguém, ele acende. Você tem luminárias de LED, você tem restritores de vazão para torneiras, né? Você não perde o conforto, mas você reduz o consumo, né? E entra um usuário lá e que, não, eu gosto da garagem acesa. Eu quero chegar, a minha garagem tem que estar acesa. Não, a água da torneira tem que ser igual a água de bica, né? Tem que ser... E aí muda o produto. Então, tudo que você colocou de projeto vai por água abaixo. Então, existe um desafio grande que nós estamos fazendo hoje junto à administradora, junto a síndicos profissionais, né? Existe esse movimento, né? Para que a gente aculture o cliente, para que ele se beneficie. Porque no final do dia, um apartamento de um edifício que consome menos água, menos energia, você tem menor condomínio. E, além disso, já existem diversas prefeituras, né? Dando incentivos, né? O IPTU verde, vocês devem ter ouvido falar já. E você tem desconto de IPTU se o teu edifício atinge alguns indicadores lá de eficiência. Então, acho que isso é uma vertente que vai ajudar muito mais que nós precisamos ter um desafio de conscientizar o cliente. Então, esse é um desafio. O segundo ponto, né? É com relação à construção. Eu comentei rapidamente que, hoje, a qualquer estrutura de prédio, você ainda precisa de aço e concreto. Não tem ainda uma tecnologia pronta para substituir. Existe a madeira engenharada, que está desenvolvendo bem, mas ela ainda não está pronta para edifícios de 20, 25 pavimentos. Fora do Brasil, já tem edifícios de 18 pavimentos em madeira, né? Mas aqui ainda, acho que não estamos prontos para isso. Estamos perto, mas não estamos prontos. Então, hoje, você precisa de aço e concreto ainda para a estrutura. E nós criamos uma estratégia de longo prazo com relação a emissões de CO2, né? E nós colocamos dois desafios para 2030. Com relação ao escopo 1 e 2, nós queremos reduzir as nossas emissões em 50%. E o escopo 3, onde nós queremos direcionar a redução de 15% do escopo 3. E a hora que você olha o inventário de uma obra, por exemplo, você vai ver que 98% é escopo 3. Então, o desafio nosso está no escopo 3. E o concreto e aço representam quase 70% nessa emissão toda. Então, nessa frente, nós, com dois parceiros nossos de concreto, que é a Votorantim e de aço, que é a Arcelor, desenvolvemos, junto com eles, um concreto que ele emite 16% a menos do que um concreto convencional, da mesma resistência, um concreto que ele emite 16% a menos. E o aço, nós desenvolvemos com a Arcelor um aço que ele é 100% à base de sucata e a energia que alimenta o seu forno é a energia limpa. Então, é um aço que ele emite praticamente 40% ou 50% a menos de CO2 do que um aço tradicional. Então, hoje, nós fizemos um piloto, começamos em 2021, hoje nós temos já metas de volume mínimo de tanto o aço como o concreto desses dois produtos. Então, acho que o Aqua e essas duas tecnologias desenvolvidas em parceria, tudo isso é em parceria, acho que são os principais destaques que eu apontaria nessa jornada nossa. Muito legal. Eu estive na Feicom ano passado dividindo o palco com a Arcelor e com a Votorantim, falando sobre esses dois cases realmente que impactam tão positivamente a construção civil. Isso aí. Muito legal. Andressa, conta para a gente um pouquinho dos principais destaques da evolução do tema da sustentabilidade e já os desafios que um leva ao outro, normalmente. Bom, acho que destaque, a gente falou aqui rapidamente sobre o inventário de gases de efeito estufa, então, desde o lançamento, desde a primeira publicação, ano a ano, nós somos selo ouro lá no inventário do GHG Protocol. Tem essa questão das grandes lojas, além da construção de fato, tem a questão do uso e da operação, então a gente fez essa certificação também do uso e da operação, que a diferença é que lá nós operamos. É melhor, por um lado é mais fácil, né? Então, hoje também, 100% das lojas de grande superfície têm essa outra certificação, que é do uso e da operação, e a gente está nessa certificação das lojas de pequena superfície, as express. Separei aqui também que, assim, não é tudo que a gente tenta mitigar e não emitir ou trabalhar na concepção do produto e das nossas operações, mas tem as emissões que não são possíveis não emitir ainda. Então, para essas, a gente trabalha com o plantio de árvores, já são mais de 120 mil árvores plantadas, e a gente acompanha as fases, a gente tem, a maior parte delas já estão em fases de floresta, e a gente busca o engajamento junto com os clientes, então, isso tem acontecido já há três anos, a gente faz durante a semana que se comemora o dia da árvore, então, a gente faz o engajamento com os clientes, com a semana da floresta, junto com a equipe do FSC, e aí a gente planta árvores junto com os clientes, também chamando eles. Então, começou com a compensação das construções que a gente vinha fazendo das lojas, e aí a gente faz a continuidade disso, estendendo para o cliente fazer parte. E, além disso, acho que aqui a gente falou bastante das questões ambientais, então, do resíduo, então, a gente tem todo esse processo da gestão da cadeia, para onde vai o resíduo da operação, então, do fundo de loja, tudo que vem da indústria, vem muito embalado ainda, então, a gente tem muitas toneladas de papelão, de madeira, de plástico, que vem dessas embalagens até chegar o produto na prateleira, ali ou na casa do cliente. Então, esse resíduo é tratado, e a gente hoje tem 76% de taxa de reciclagem, com uma meta de 90% até 2025, é uma meta que a gente vem coordenando entre o Brasil e a meta global. E, olhando para o cliente, então, tem esse processo também da conscientização, então, nossas lojas já são ponto de referência, de coleta e de entrega, ali, de ponto de estação, de entrega voluntária de resíduos, para os clientes há alguns anos, em diversos locais. Então, vai lá, a gente está exatamente nesse momento trocando ali as estações, então, agora, as novas, você já pontua, tem um novo parceiro que consegue pontuar, fazer um programa ali de fidelidade com o cliente, para incentivar esse processo. Mas, olhando para o lado social também, a gente estabeleceu que era importante que a gente fizesse esse desenvolvimento das pessoas e que trabalhasse o processo de inclusão das pessoas dentro da nossa cadeia, que isso também faz parte dos nossos impactos positivos. Então, começamos ali em 16, mapeando as nossas equipes e, olhando para eles, a gente tem diversos carreiristas, que iniciam como porta de entrada nas nossas operações e vão subindo de acordo com a sua especificidade técnica e chegam à liderança. E a linha 16, no estudo, mostrava que 70% da liderança apenas tinha graduação e os demais não. Então, a gente começou a desenhar um programa de graduação que tivesse um incentivo educacional, ele virou também um MBA in Company, que hoje já está na sua sétima turma. E aqueles que não tinham o ensino médio completo, também a gente trabalhou para que eles pudessem ascender para uma graduação. E hoje a gente saiu de 70% para 99% das lideranças de loja que têm graduação. Então, a gente deu um salto também expressivo para, olhando para toda a equipe, que a gente começou com 7% dos que não tinham o ensino médio completo, hoje está em 2%. Essas evoluções fizeram com que eles pudessem também exercer melhor a liderança deles ou ajudou pessoas a saírem. Por exemplo, a gente tem jovens aprendizes que iniciaram conosco e hoje estão na cadeira de diretor de loja. Ou de diretor, a gente tem um que é um diretor de supply. Então, eles começam nas carreiras bem nessas, não só no trainee, que normalmente a gente vê, mas no jovem aprendiz, no estágio, para essa evolução. E a outra é que o varejo de material de construção, de soluções para o lar não era tão visto como, ah, puxa, as mulheres querem estar aqui. E a gente foi descobrir, na verdade, que a gente tinha, mas tem até hoje em torno de 44% a 46% de mulheres que compõem o quadro todo da Leroy Merlin, mas quando olhava para a liderança, também ali entre o finalzinho de 16 e início de 17, eram poucas. se a gente falava de diretoras, entre o top 100 diretores, a gente tinha 9 mulheres apenas. E aí estabelecemos algumas metas e hoje a gente tem 44% de mulheres na liderança, sendo 36% da diretoria composta por mulheres. Ainda tem uma meta que se tornou uma meta global, saiu do Brasil, a gente começou com os comitês de diversidade, com a estratégia de diversidade aqui, e se tornou uma estratégia global e hoje até 25 também, 50% de mulheres na liderança. E a gente olhou também para a questão racial no Brasil e a gente viu que também não tinha muita representatividade naquele momento, quando a gente falava na base da operação, sim, mas não na liderança. Então, a gente estabeleceu uma meta de 26% de líderes que se autodeclaram negros e pardos e essa meta foi batida em 2021. Então, a gente continua estabelecendo novas metas e hoje a gente parte desses 26% para uma meta de 30% até 25% e assim, a ideia é que a gente tenha uma equidade de gênero, de raça, de representatividade na nossa liderança. Muito legal, Andressa. inclusive amanhã na nossa programação da Semana da Sustentabilidade o tema é diversidade e inclusão. E nós também chegamos agora em 2024 com 44% de mulheres na liderança, também com a nossa meta de 50% até 2027 no nosso caso. Mas parabéns, realmente é um outro desafio que nós temos aí dentro dessa jornada ISG. E todos vocês falaram uma palavrinha super chave para nós aqui que é o tema do cliente. E eu gostei do como tu falou da questão geracional que isso realmente impacta muito. Então, quanto que estudos falam que cada vez mais o nosso público, o nosso consumidor do futuro vai ter essa consciência mais sustentável, essa consciência mais verde. Mas vocês já estão sentindo nos dias de hoje esse cliente que busca um empreendimento, um produto, um produto que tem um impacto mais positivo? Ah, sim, com certeza. a gente nota muito como o perfil do consumidor mudou, veio mudando, geracionalmente falando, então o consumidor que comprava carro 20 anos atrás tinha uma premissa que não tem o consumidor que compra carro hoje. É claro que o consumidor de 20 anos atrás ainda compra carro hoje, ainda pode comprar carro hoje, mas a gente nota como foi mudando ao longo dos últimos 20 anos, principalmente, como foi mudando o porquê eu quero ter um carro. Então a indústria automotiva passou principalmente, passou por uma questão de, meu Deus, os jovens não querem mais ter carro. Os jovens se formam na faculdade, fazem 18, eles não querem mais ter carro, eles não querem tirar carta, nem casa. Exatamente. Então temos aqui os dois problemas. Como é que a gente vai fazer? Porque talvez o consumidor não queira ter o carro no formato que ele era quando ele fez 18 anos. Eu não quero ter um carro de uma montadora tradicional que emita poluente ou ainda tem que pagar IPVA, ainda tem que pagar uma série de outras coisas que, por que eu vou ter esse custo? Se eu posso andar de aplicativo, de carro de aplicativo, se eu posso andar de transporte público, ônibus ou metrô, né? Então acho que você tem uma quebra de paradigma com os carros híbridos, que é uma história que começou no Brasil muito tímida, 15 anos atrás, com outras montadoras, e que tomou forma mesmo recentemente, né? Então a gente vê pessoas que não consideravam ter carro repensando a decisão porque agora pode ter um carro elétrico. Então a gente tem a mudança de paradigma, a gente entende como a sustentabilidade muda a visão das pessoas em relação a um produto, né? Então acho que pelo setor automotivo eu consigo mapear, a gente tem estudos e dados que também comprovam isso, não estou com esses números aqui, mas que trazem o interesse reprimido do brasileiro em ter carros elétricos na questão principalmente geracional, né? Então nos jovens principalmente, que são aqueles que não queriam ter um carro e que agora falam pô, eu posso ter um elétrico, um elétrico de entrada que está mais barato do que um concorrente que entrega menos, a combustão vai gastar mais e me dá mais custos mensalmente, né? E outros benefícios que temos no Brasil de carro elétrico, São Paulo, uma cidade um dos piores trânsitos da América Latina que a gente conhece, carro elétrico não pega rodízio. Então se você tem um carro elétrico você está isento do rodízio. Muitas cidades pelo Brasil, não é o caso de São Paulo, mas muitas cidades pelo Brasil tem desconto no IPVA ou isenção total do pagamento do IPVA para carros elétricos, que é uma maneira dos governos locais, estadual, né? O poder público está incentivando. O poder público entrando nessa, incentivando, tem que incentivar para as pessoas falarem, beleza, qual vantagem, qual benefício eu vou ter? Porque as pessoas querem saber, pega no bolso, por que vale a pena? Eu vou deixar de andar do meu aplicativo preferido aqui para poder andar de um carro próprio. Você tem um lastro de custos, você tem uma série de coisas dentro disso, né? Então acho que a mudança geracional com a tecnologia, a sustentabilidade, de a gente reverter um papel que estava, uma situação que estava assustando aí todos os players do mercado. Bem pontuado. Angel? Isso é interessante, isso, né? Porque a mesma coisa com quem compra apartamento, né? O cliente, ele quer uma empresa que tenha uma imagem sustentável, né? Que faça as coisas direito, né? Mas ele não paga um real mais caro, né? Eu ia perguntar, eles não pagam a mais? Não paga um real mais caro, não paga, né? Então nós temos um desafio dentro de casa, né? Porque como é que você vende um apartamento, né? Normalmente você tem uma equipe de vendas própria, que essa você consegue aculturar, fazer com que ele mostre para o cliente quais as vantagens daquele, o que aquele apartamento tem que o concorrente não tem, né? Mas você tem corretoras associadas, né? Que também trabalham. Então você precisa aculturar também essa força de vendas, né? Agora o bacana, né? Que eu, da mesma forma que o poder público, né? Como o Vitor comentou, o setor financeiro também está apoiando, né? Então, quando nós obtivemos a certificação Aqua, e obviamente existe um investimento para isso, né? Vários bancos que financiam, toda a operação nossa é financiada de construção, né? Entenderam na certificação Aqua que se tratava de um projeto verde. E por conta disso, disponibilizaram linhas de financiamento mais barata para nós. Então isso criou um diferencial para nós, né? E recentemente, alguns bancos já estão oferecendo linhas de financiamento mais baratas para o cliente final de um apartamento verde. Então acho que isso começa a trazer diferença no bolso. Porque no fundo, empresas que têm uma agenda e práticas ESG, são empresas que no final do dia têm menos risco e têm que custar menos. Tem que ser empresas mais eficientes, mais rentáveis, mais eficientes. e de toda forma, o cliente tem valorizado isso mais. Na pauta social, a gente tem alguns programas, entre eles um que a gente chama de Gentilezas Urbanas, que nós adotamos praças próximas a empreendimentos nossos. Nunca é bom você ser vizinho de um prédio em construção. Por melhor que seja a construtora, tem barulho, tem poeira, tem gente, tem trânsito. Então, uma das coisas que a gente faz para melhorar o entorno, nós adotamos uma praça próxima ao empreendimento, isso em parceria com as subprefeituras, e cuidamos dessa praça não só pelo período da obra, mas também por um período normalmente de dois ou três anos após a construção. Então, isso acaba gerando uma melhoria não só para quem é o cliente da praça vizinha, mas para todo o entorno. Então, isso é uma ação reconhecida. E um outro ponto importante, você falou já que o tema amanhã é diversidade, a gente também, assim como os varejistas, o setor de construção ele é predominantemente masculino. E nós colocamos uma meta de aumentar a presença feminina no canteiro de obra. Nos escritórios, a gente já tinha uma questão de quase 40% da liderança feminina, os escritórios hoje nossos tem 56% é mulher, então, normalmente isso já está, já existe uma equidade, mas no canteiro não. No canteiro a gente tem historicamente 10%, 15%. Então, nós nos tornamos signatários do ano Mulheres em 2021, criamos uma agenda toda positiva, onde o objetivo seria aumentar a presença feminina, e aí em parceria com o Senai e alguns outros grandes fornecedores, estamos indo constantemente aumentando essa presença feminina, os nossos treinis de obra, já pelo segundo ano estamos com maioria feminina também, então, acho que é uma agenda que a gente vai, isso tudo o público tem reconhecido, pelo menos pergunta, não paga mais, acho que nem vai pagar e nem tem que pagar mais. Mas se preocupa. Mas se preocupa. Muito bom. E o nosso cliente na loja, Andresa, busca, seleciona os produtos mais sustentáveis? Ainda é um desafio, acho que é todo esse rastreio da origem da matéria-prima que a gente vem trabalhando, o processo de concepção, acho que essa questão da circularidade do produto ainda é um processo de aprendizado para o cliente brasileiro. A gente fez recentemente uma pesquisa com mesa redonda entre os clientes de diversos países e o Brasil apareceu como o cliente que ainda está na maturidade inicial sobre a casa mais positiva, a casa mais eficiente. Então, mostrar dentro do projeto do cliente, da concepção dele, quais são os atributos que ele vai ter ao longo da vida útil daquele produto ou daquele projeto tem sido o que viabiliza esse auxílio ao cliente de pedagogia que a gente colocou na estratégia. Então, por exemplo, falar de construção a seco para o cliente também o usuário, é um desafio. O cara quer a parede. Confiar no steel frame, confiar em outros tipos de tecnologias que não o concreto, o aço armado. É muito difícil ainda. O brasileiro confia na fundação de concreto, no bloco, subindo bloco a bloco. A base é um negócio de tudo. Isso. A gente ainda tem uma desconfiança, mesmo que haja prédios maiores em outros lugares. Aqui, nem a casa, a terra, a gente confia em outro tipo de construção. E, 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 fala a gente, porque é do brasileiro, né? E essa é uma mudança de cultura ainda a vir. Acho que a gente vai ver nos próximos anos. E rápido, e rápido. Agora, acho que olhando para o entorno, a gente também tem feito esse desenvolvimento dos programas de voluntariado interno. nós chamamos de bricoleiros de decoração. Então, como que a gente bricola? Como que a gente faz pelas nossas próprias mãos a reforma de escolas, de instituições de acolhida, de idosos, crianças, de creches ou de praças, né? Que entrega também para o entorno e é dos nossos colaboradores e com voluntariado também, às vezes, de parceiro, de fornecedores, de clientes que estão ali no entorno, né? E nesse voluntariado a gente se conecta com a sociedade. E, além disso, assim, cada momento que vem de crise são oportunidades. Então, ali na COVID, a gente viu que tinha muitas pessoas com dificuldades e foi criado o Fundo Solidário também, que é para colaboradores, mas que tem ajudado as famílias e foi o que nos ajudou nesse momento a sair rapidamente com os nossos colaboradores que estavam impactados com o Rio Grande do Sul também. Tem três lojas lá, são 505 colaboradores e hoje a gente está com 65 pessoas acolhidas pelo Fundo Solidário. Então, é um jeito de fazer essa conexão, mas, além disso, foram com os resgatistas, né? Então, como que a gente podia contribuir com corda, lanterna, a gente falou assim, tinha coisa simples que eles falavam, acabou a pilha da lanterna, não é só a lanterna, precisa de pilha para continuar os resgastes à noite. Então, isso fez um movimento importante, a gente viu a nossa contribuição, me ligava assim, precisa de botes salva-vidas, de colete, esse eu não tenho, mas eu sei quem tem. Aí foi nas empresas amigas, parceiras, irmãs. Nossa rede, com certeza. Mas, quando eu falava de corda, de lanterna, a gente tinha e pôde ser útil ali para a sociedade, né? Acho que é como a gente se conecta com o consumidor a partir da nossa utilidade. Com certeza, parabéns, Andressa. Tem dois temas que ela falou na fala dela que eu queria trazer sobre a BYD, são curiosidades, mas a mais recente do Rio Grande do Sul, a BYD fez uma campanha muito para também arrecadar doações nas concessionárias, as concessionárias que contam com a Porto Belo, inclusive, fez essa campanha para mandar donativos para todo mundo lá, principalmente em Porto Alegre, foi o foco para poder ter uma centralização ali na distribuição, mas não só isso, né? Mandamos veículos da BYD porque os veículos da BYD eles servem como se fosse um grande powerbank, é uma tecnologia da BYD que você consegue extrair a energia da bateria para fazer o que você quiser, você pode ter o seu carro no camping e ligar uma máquina de café ou uma geladeira e usar a energia do carro como se tomada fosse, ou você pode carregar equipamentos dos bombeiros, ou você pode, enfim, você tem uma série de questões, então a BYD mandou carros que serviram de grandes geradores de energia, fonte de energia, principalmente para os bombeiros, é um caso recente e legal de como a gente pode usar a nossa tecnologia para o bem, para ajudar quem estava ajudando as pessoas e quando você falou da pandemia, né? A BYD na China, China é o epicentro de onde aconteceu tudo, parou as máquinas, é uma empresa que tem dono, então o dono da empresa falou, não, o que eu posso fazer para ajudar? o time de engenharia vem aqui na mesa, vamos fazer máscara, os engenheiros falaram, em três meses eu desenvolvo, ele falou, não, semana que vem eu quero projeto e daqui uma semana eu quero produzir. Eu li essa matéria no site de vocês. a BYD virou a maior fabricante mundial de máscaras protetoras, máscara facial, né? Então, é muito, claro, é uma força produtiva, você tem ali questões financeiras e do business, mas também usar isso para ajudar o outro, para ajudar o próximo, o cara parou uma fábrica de carros com milhares de funcionários para poder fazer máscara, né? É o mesmo exemplo de quando você vê a Ambev deixando de fazer produção de cerveja no sul para engarrafar água, né? Então, você fala, pô, é legal essas grandes empresas como elas se mobilizam em casos assim, e isso tem a ver com sustentabilidade, que é o cuidar do outro, que é o se preocupar com as questões do meio ambiente. É o compromisso dos três pilares, É o compromisso dos três pilares. E do G, né? Sem dúvida. Pessoal, eu tinha comentado com vocês de que passa muito rápido e que é muito bom estar conversando, né? E que a gente poderia... Mas foi só meia hora. Pois é? Parece que foi. Não é uma hora de cada um. Então, eu ia sugerir, em vez de fazer um podcast, a gente fazer uma série com episódios específicos de cada um dos clientes. É gostoso, né? É muito bom. Então, gente, a gente já está indo para o final. Eu gostaria de, então, passar a palavra para vocês para uma mensagem final pensando em futuro, né? Como a gente está, no caso da Porto Belo, completando 45 anos e se comprometendo a ser cada vez mais sustentável nos nossos próximos 45, 50, 100 anos, como que vocês veem a sustentabilidade no futuro em cada uma de suas empresas? Andressa. Eu acho que, assim como vocês completam 45, a gente completou 25 anos no ano passado de Brasil e 100 anos esse ano de marca no mundo, né? E é esse, para o futuro, acho que essa conexão com a sociedade, com as necessidades locais, né? O quais são, em cada território que a gente chega, seja país ou seja região, a gente enfrenta algumas questões que são específicas daquele lugar. E como que a gente se adapta e faz a leitura de acordo com aquelas pessoas que estão ali, com aquele ambiente que a gente encontra naquele momento. Então, é o cuidado que a gente tem que ter olhando para o meio ambiente. Eu falei que nunca foi tão concreto a gente olhar para o ambiente e olhar como as pessoas se organizam dentro daquele ambiente, né? e que a gente possa fazer isso em conjunto, que não é um cenário apenas de competição. Ele é um cenário de união mútua e cooperação, colaboração. Cada um dentro do seu mercado, cada um dentro do seu segmento e muitas vezes dentro do mesmo segmento a gente sim pode ter cooperação e união. Muito bom. Obrigada. Ansel? Eu acho que os desafios do nosso segmento são enormes. Como a Andressa falou, o SG é um assunto que ninguém vai resolver sozinho. Você precisa da concorrência, você precisa dos fornecedores, você precisa das pessoas e dos usuários. Então, eu acho que nós temos um papel super importante de conscientização. Então, se eu posso dar um recado para a turma da Porto Belo, aproveitem o fato de estar em uma empresa que tem ações desse tipo, que tem uma estratégia de sustentabilidade tão clara e aproveitem para aprender. Se você é novo na empresa e não conhece muito, aproveite para atender. Aprenda os principais conceitos, aprenda o que é a materialidade, como o teu trabalho impacta na estratégia e a SG da empresa. E eu acho que como uma mensagem final, nós como representantes aqui de grandes empresas, temos uma enorme capacidade de influenciar toda a cadeia de valor. Eu acho que se fosse para deixar uma última mensagem, seria essa, de aproveitar o poder que a gente tem de influenciar e de trazer toda a cadeia nessa mesma jornada. Muito bom. Obrigada. Eu me reposicionei aqui, não é nada contra você, é só por causa da produção aqui. Pois é, agora no final, ele está bravo comigo. Não, eu acho que a gente tem muitos desafios na BYUD, no setor automotivo, que hoje é o nosso core no Brasil, mas em todos os frontos de negócio, na eletrificação da vida do brasileiro e na vida da população globalmente falando. Eu gostei muito de uma coisa que você falou, eu acho que é muito um pensamento da BYUD de trazer soluções locais para cada país novo que você vai, tem um desafio diferente. Então, tem dentro dessa história da cadeia, do consumidor, de você, não adianta eu forçar um produto que aquele consumidor, aquele público, não vai conseguir consumir, entender, para ter aquilo ali pronto e facilitar logo a vida. Então, talvez você tenha processos na cadeia que você possa antecipar ou criar para poder chegar no seu objetivo final. Então, acho que no Brasil você tem muita questão do carro híbrido para chegar no elétrico, na questão do aculturamento da população. Entendendo isso, uma das coisas que a Bioedit trouxe nessa regionalização das tecnologias, em construção em Salvador, um centro de pesquisa e desenvolvimento da marca, próximo à fábrica que está construindo em Camaçari, lá na Bahia, o primeiro projeto desse centro de pesquisa é a criação de um motor híbrido flex, onde a gente possa usar a tecnologia que a Bioedit tem com a bateria, com os motores já híbridos feitos na China, usando uma das maiores riquezas do Brasil, que é o etanol, que é um combustível verde, é um combustível reconhecido mundialmente como limpo e com potencial global de exportação também, somos um país sumariamente agrícola, de alta produção agrícola e exportação, então você tem a questão do etanol como um grande benefício brasileiro que pode e deve ser usado em prol da população que está no aculturamento, então passa pelo híbrido para chegar no 100% elétrico, então a Bioedit está regionalmente falando, essa é uma das soluções que a Bioedit também traz para o Brasil e é isso, a conscientização da cadeia, o aculturamento do consumidor e preparar não só isso, o transporte, a logística, são muitos frontos onde você pode atuar e é um desafio enorme com a terceirização de quase tudo hoje, mesmo que a Bioedit seja uma empresa que faça quase tudo que ela pode, você tem o Ciel que é um carro um coupe híbrido, é um carro que a Bioedit só não faz o vidro e a borracha do pneu, todo o resto do carro é fabricado pela Bioedit, então você tem aí um domínio do processo produtivo que é bom porque garante também a sustentabilidade, mas não é só isso, a Bioedit sozinha não vai fazer tudo, então você precisa andar junto com toda a rede, toda a cadeia para chegar no objetivo, é longo prazo trabalho de formiguinha, mas vamos chegar lá. Com certeza. Pessoal, mais uma vez super obrigada pela presença de vocês, foi um prazer esse nosso bate-papo, espero encontrá-los em próximas oportunidades e a todos que estão nos acompanhando ao longo da nossa semana da sustentabilidade, fiquem conosco, agradeço também a participação de cada um de vocês e nos vemos amanhã na nossa próxima programação da quarta edição da semana da sustentabilidade do Porto Belo Grupo. Obrigada. E aí E aí E aí Amém.